Oi pessoal, é difícil saber quais são os gatos mais bonitos do mundo, devido a variedade de mistura, mas algumas raças chamam atenção pela beleza. A maior parte das pessoas que gostam de gatos são apaixonadas, para elas qualquer bichano é bonito e o mais difícil é conseguir escolher quais são os gatos mais bonitos do mundo, já que a variedade deles é imensa e a mistura traz resultados belíssimos. Veja nesse vídeo a raça de gatos mais linda que existe no mundo animal. No número 1 temos o Sokoque. O Sokoque é uma raça natural de gato doméstico, desenvolvida e patronizada a partir do final dos anos de 1970. O Sokoque é reconhecido por 4 grandes organizações de registros de pedigree de gato, como uma raça de gato padronizada. No número 2 temos o Tonkinese. O Tonkinese é uma raça de gato desenvolvida no início do século XX, a partir do cruzamento entre o gato siamês e o gato burmanês. No número 3 temos o Seuquique Rex. O Seuquique Rex é uma raça de gato com cabelos muito enrolados. O Seuquique Rex originou-se em montanhas nos Estados Unidos em 1987. No número 4 temos o Gato de Bengala. O Gato de Bengala é uma recente raça de gato americana, que originou-se do cruzamento seletivo entre o gato doméstico e o gato leopardo asiático, que habita regiões próximas ao Golfo de Bengala. No número 5 temos o Caracal. A pelagem do Caracal pode ir do bege claro ao vermelho vivo. Dependendo da região onde vive, apesar de serem tecnicamente considerados felinos pequenos, eles são bem grandes, chegando a pesar até cerca de 23 kg em alguns casos. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou inscreva-se no nosso canal e tchau! E aí